Hoje o nosso foco é falar sobre revisões. Como fazer revisões? Qual que é a melhor revisão? Qual que é o melhor jeito? Por que tem que fazer revisão? Vamos entender isso, certo? Porque aí você vai conseguir usar isso a seu favor, porque tem muita gente que não sabe usar, não sabe fazer as revisões. Então, vamos entender isso aqui, beleza? Primeiro vamos falar como que o nosso cérebro aprende. Então, olha só, como que funciona isso, gente? Gente, eu tenho que pensar o seguinte, quando eu começo a estudar um conteúdo, quando eu começo a estudar uma matéria nova, quero aprender alguma coisa, por que é tão importante a gente escrever? Então, já foi comprovado que a melhor maneira de você reter informação, de você guardar informação, é você escrevendo, tá? Então, por que eu escrevo? Porque quando você começa a escrever, fazer resumo sobre aquilo que você está estudando, você está falando para o seu cérebro que aquilo é importante para você, tá? Então, você está demonstrando que é importante. Então, por isso que quando a gente estuda, eu estou aprendendo um conceito novo, eu preciso escrever, porque eu estou indicando para mim, para o meu cérebro que é importante, para ele guardar essa informação. Então, toda vez que eu estudo e eu escrevo, Débora, eu estou guardando essa informação? Não necessariamente, tá? Porque nem tudo, né? Porque você já percebeu que você estuda uma coisa hoje, amanhã talvez você não lembra, ou então você aprendeu uma coisa hoje, amanhã já não está tão claro mais, né? O que que acontece na hora da aprendizagem? Então, você estuda, 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 você precisa dormir, exatamente, o sono, uma boa noite de sono, dormir bem. Então, você que é um candidato, uma candidata à medicina, tem alguns pré-requisitos que você precisa seguir. Qual é um deles? Um dos seus pré-requisitos é dormir bem, certo? Por quê? Na hora que você dorme, o seu subconsciente decide o que é importante para você. Então, olha só, comecei a estudar e por isso dá importância de revisar. Por quê? Olha só, eu comecei a estudar, estudei hoje o dia inteiro, fiz resumo, escrevi. Então, quando eu começo a escrever, eu mando um comando para o meu cérebro, isso é importante. Ó, guarda isso, isso é importante. Então, eu escrevi e fiz revisão. Quando à noite eu durmo, o que que acontece? O meu cérebro, ele decide aquilo que é importante. O que é importante, ele guarda e muita coisa joga fora. Então, nem tudo que eu estudei, na verdade, boa parte do que nós estudamos, não vai ficar retido. Ele descarta, ok? No dia seguinte, se eu tenho contato com essa matéria novamente, ele começa a fortalecer. Porque são ligações, tá? Então, ele começa a fortalecer. Ele lembra, opa, eu já vi isso. Aí, começa a fazer essa ligação de novo. Aí, eu estudo, faço exercício, treino, talanã. Quando eu vou dormir, ele vai... Isso que é importante, você viu mais vezes. Então, ele joga algumas coisas fora e guarda outras. E aí, a gente vai até o ponto que aprendi. Então, eu fiz um dia, dois, três. Vamos supor, vamos imaginar que eu vi uma quantidade de vezes, uma quantidade de exercícios que fortaleceu essa ligação. Eu aprendi, tá? E aí, uma coisa muito importante para vocês, candidatos, que querem passar. Isso, gente, não é só na hora de dormir. Por que é tão importante fazer atividade física? Atividade física ajuda também nessa ligação. Então, estudar. Fazer atividade física e ter uma boa noite de sono é um pré-requisito. Então, se nos seus horários, se no seu horário de estudo não tem lá o horário de fazer atividade física, olha só, isso é um conselho. Coloque. Ah, mas eu vou gastar tempo fazendo atividade física? Não, você não vai gastar tempo. Você vai investir tempo para que você aprenda melhor e mais. Então, dentro do seu cronograma de horário, você precisa ter o horário da sua atividade física e você precisa ter uma boa noite de sono. Beleza? Por que? As pessoas que aprendem mais e melhor fazem isso. Isso já é comprovado. Isso não é um axômetro. Isso é cientificamente comprovado. Beleza? Então, para você que quer passar em medicina, é indispensável essas duas coisas. Então, vamos lá. Eu estudei hoje, fiz minha atividade física, dormi, meu cérebro jogou algumas coisas fora e reteve outra. Revi, de novo, no dia seguinte fiz alguns exercícios. Ele começou a fazer essa ligação. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para ficar palpável, imagina só o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui de casa, por exemplo. Aqui na minha casa, no quintal, tem um gramado. Tem um pedaço aqui que é grama. E aí, nessa época de pandemia e tal, a gente tinha que inventar o que fazer com as meninas, com as minhas filhas. Eu tenho duas filhas. Então, nós colocamos uma rede no lugar ali, um pedaço da grama. A grama é linda, maravilhosa, verdinha. Onde ficou a rede? Onde a gente pisa com frequência e fica ali na rede? Principalmente as minhas filhas ficam ali balançando a rede com frequência. O que aconteceu? Matou a grama, gente. Matou de tanto pisar. Quando a gente está aprendendo, é mais ou menos isso. Então, imagina só uma trilha. O que é uma trilha? Uma pessoa passou, outra pessoa passou. Passou uma vez, duas, três. Chega um momento que a trilha está formada. Certo? Chegou um momento que aquele caminho está feito. Então, pode passar outra pessoa que ela vai perceber que ali é uma trilha. Quando a gente está aprendendo, é mais ou menos assim que funciona. Eu aprendi um conteúdo, aí eu passei uma vez só. Opa, eu amassei a grama, mas não fortaleceu. Quando eu resolvo exercícios, eu começo a amassar mais ainda. De tanto eu resolver exercício, eu aprendi, pronto, fiz a trilha. Só que para eu fazer essa trilha, para fortalecer, para ela ficar marcada, eu preciso fazer as revisões. E aí, tem um problema seríssimo com relação à revisão. Porque o que o aluno faz? Porque ele entende por revisão. É muito comum o aluno fazer o seguinte. Ele vai, começa a estudar, 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 ele aprende a matéria. Beleza? Lembra que o cérebro não retém tudo? Aí, ele aprende uma matéria, aí ele começa a ver outra. Aí ele estuda, 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 faz exercício, aprende. Aí ele vai para outra. Só que o nosso cérebro, ele não retém tudo. Ele não retém. Quando ele guarda uma coisa, ele descarta outras coisas. Então, eu preciso mandar mensagem para ele, que aquilo que eu aprendi é importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Aprendi probabilidade. Vi todo o conceito, toda a teoria de probabilidade. Beleza. Comecei o meu caminho. Fiz lá diversos exercícios. Fortaleci aí o meu conhecimento. Entendi. Fiz lá 10, 20, 30, 40, 50 exercícios de probabilidade. Ok. Fiz o meu caminho. Fortaleceu o caminho. Agora, eu vou sair de probabilidade e vou estudar geometria plana. Certo? Quando eu começar a fazer os meus resumos de geometria plana, começar a resolver as questões de geometria plana, lembra o que vai acontecer com o meu cérebro? Ele começa a guardar geometria plana. Se probabilidade não voltar para mim, o que ele vai entender? Isso não é mais importante. Descarta. Desocupa o espaço. Beleza? Por que eu faço revisão? Porque eu tenho que estar mantendo esse contato? Para o meu cérebro entender que aquilo continua sendo importante para mim. Então, quando eu começar a ver geometria plana, teoria, conceito, eu vou embutir também exercícios de probabilidade aleatoriamente. Vou resolver um. Ah, vou resolver dez de geometria plana? Uns dois de probabilidade. Beleza? Onde é que está o problema da grande maioria dos alunos na revisão? Com relação à revisão. Os alunos fazem o seguinte, eles fazem roteiro fácil, 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 fácil muito exercício. E aí eles pensam o seguinte, no sábado eu vou revisar. Então eu estudo de segunda a sexta, no sábado eu reviso. Ou então eu estudo de segunda a sábado, no domingo eu reviso. Gente, primeiro passou uma semana inteira sem contato. E segundo, no domingo você não vai conseguir revisar tudo que você estudou na semana. Não dá. Outro tipo de revisão pior ainda, na verdade muito pior, sabe qual que é? Aquela revisão que o aluno faz o seguinte, ele fica dois, três, quatro, cinco, seis meses estudando, um conteúdo atrás do outro, matando roteiro, um conteúdo atrás do outro, fácil, 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 fácil. E aí ele vai revisar em setembro. Ah, mas outubro começa as revisões porque a prova é em dezembro. Gente, se eu comecei a ver uma matéria agora em janeiro, se eu ficar dois, três meses sem ver essa matéria e começar a revisar daqui a três, quatro meses, eu não vou revisar. Eu vou ter que reaprender, certo? Por quê? Porque, assim, olha só, eu vou lembrar vagamente de alguns conceitos, eu vou lembrar um pouquinho sobre uma coisa ou outra, mas eu não vou ter aquela informação clara na minha cabeça. Então eu não estou revisando, eu estou reaprendendo. Só que toda vez que você achar que está revisando, você tiver que reaprender, é impossível você reaprender tudo na véspera da prova. Débora, então como que eu vou fazer a revisão de forma eficiente para chegar no dia da minha prova e realmente conseguir fazer a prova? A revisão, gente, não tem que ter um dia de revisão. Não tem que ter a data, ah, setembro eu reviso, todo domingo eu vou revisar. Não, a revisão, ela tem que ser uma coisa contínua e natural para você, tá? Então olha só, eu comecei a ver uma matéria agora, consegui fortalecer, eu aprendi. Quando eu for para a minha segunda matéria, terceira, né, quando eu for estudar o próximo tópico, essa primeira que eu já estudei, que eu já aprendi, eu tenho que continuar revendo. Débora, mas como que eu vou ver se eu estou aprendendo coisa nova? Eu vou ter na minha lista, na minha quantidade de exercícios, no meu cronograma da matéria nova, vão ter alguns conteúdos, né, alguns exercícios para eu resolver da matéria que eu comecei, da primeira matéria, certo? Então vamos supor, né, o exemplo que eu dei para vocês de probabilidade. Eu fiz probabilidade, beleza, aprendi, fiz a lista de exercícios. Fui para a geometria plana, na minha lista de geometria plana também tem que conter exercício de probabilidade. A mesma quantidade que tinha na lista de probabilidade, na primeira lista? Não, é inviável, mas tem que ter alguns, com níveis de dificuldades diferentes, com algumas características diferentes, para quê? Para que eu consiga rever e ter contato com aquele conteúdo, para que ele não caia no esquecimento e eu mandar o comando, que isso é importante, guarda essa informação, isso é importante para mim, beleza? Cheguei no meu bloco 5, no meu bloco 4, eu vou ter exercícios do conteúdo novo do bloco 4, que em maior quantidade, claro, né, aquela matéria que você está vendo, sempre tem que ser a que vai aparecer em maior quantidade para você na sua lista. Então eu tenho 100 exercícios, sei lá, 70 é da matéria nova, 10 da matéria 1, 10 da matéria 2, 10 da matéria 3, tá? Estou chutando números aqui, mas é importante. Ah, eu coloco um exercício? Não, tem que ser mais de um, por quê? Tem que ter algumas versões de exercícios para você revisar, porque não tem provavelmente, não vai ter só um tipo de questão daquela matéria. Vamos pegar aqui, ó, probabilidade, nós temos 6 possibilidades de probabilidade na Vurespe, então eu tenho que ter pelo menos um exercício com cada possibilidade na minha lista 2. Para quê? Para eu revisar todas elas, senão eu reviso uma e a outra fica para trás, a outra eu esqueço. Deu para entender como funciona isso, gente? Então revisão é uma coisa extremamente importante, na verdade não vai ser que é importante, ela é indispensável, revisão é indispensável, você precisa fazer revisões, ok? Só que não é uma data específica, não é depois de 3, 4 meses, A revisão, ela tem que ser junto, conjunto com as novas matérias, ela tem que estar andando ali paralelo com o seu conteúdo novo, porque se você ficar um mês sem ver a matéria, você pode até voltar a lembrar de vários conceitos, mas você vai ter muita dificuldade de resolver exercícios, por quê? Nossa, mas como que é isso mesmo? Já passou, vocês já passaram por isso? Nossa, como que é isso mesmo? Nossa, eu já vi isso, só que não vem a informação? Essas revisões que você não fez. Tchau, 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 tchau.